Cláudia, conta resumidamente pra mim como você chegou ao Ministério de Mudança de Vida, o que mudou de lá pra cá? Eu tenho mais o que agradecer do que o que pedi, pastor. Eu cheguei no Ministério, não tinha condições de comprar um pacote de arroz. Eu vim de uma cidade pequena em busca de emprego, mas eu creio que Deus já tinha um propósito. Eu cheguei aqui em julho, em setembro eu conheci o Ministério, de lá pra cá tudo mudou. Então, colocava em prática lá fora tudo o que eu aprendia aqui dentro, colocava em prática. E Deus mudou, foi honrando a cada dia. E hoje eu sou por cabeça. Na empresa que eu trabalho, eu entrei de estagiária, trabalhando pra dez patrões, tinha dez patrões que comandavam tudo. E hoje eu sou contratada por dois. Que os dois que eu queria, eu determinei, pedi e Deus me honrou, sou por cabeça. Graças a Deus. E a minha mais recente bênção, que eu tinha um carro 95 e Deus me honrou com um 2009. Mês passado, após a unção dos corredores de carro. E assim, eu não saí pra procurar. Porque eu falo que Deus colocou porque era do meu pai. É um carro que eu conheço, de procedência. E assim, eu tô muito feliz, só tenho que agradecer. Pra quem não tinha condição de comprar um pacote de arroz. Um pacote de arroz. Hoje, carro, trabalhando no lugar que determinou, como determinou, você pode dizer que Deus já tem enchido sua boca de riso? Sim. Bastante. Só agradecer. Abençoada. Muito abençoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.